Deus quer que você reine Cristo é a nossa redenção Deus é justo e faz o pecador justo Hoje com o pastor Joseph Prince Quero falar nesta noite sobre títulos de Deus Diga títulos de Deus Certo temos os nomes de Deus no Antigo Testamento E é lógico o nome que Jesus veio revelar foi Abba Mas também precisamos conhecer os nomes do Antigo Testamento Porque esses nomes também revelam muitas das verdades que estão escondidas no Antigo Testamento De fato nós aprendemos a natureza de Deus e como ele é através dos nomes Certo? Quando Deus queria transformar uma pessoa mudava o seu nome Porque o nome representa uma pessoa Hoje Jesus tem um nome que usamos dizendo em nome de Jesus Diabo saia O diabo obedece porque o nome é a pessoa Certo? Vamos estudar os nomes porque Deus disse eu exaltarei porque conhece o meu nome Quando você conhece o nome de Deus Boas coisas acontecem com você Você quer descobrir mais sobre os nomes de Deus? Certo? Porque este é o ano das bênçãos manifestas Agora abra sua Bíblia antes de mostrarmos no telão Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 E vamos encontrar nesta passagem O primeiro nome que a Bíblia registrou para nós Que é Elohim Capítulo 1 verso 1 diz no princípio Deus criou os céus e a terra Diga Elohim E quando encontramos D-E-U-S na Bíblia Seja qual for a versão que você usa no nosso idioma Quando encontra D-E-U-S sempre é Elohim Quando ver Elohim é sempre o Deus criador Todo poderoso Elohim Elo é força, poder Elohim é o nome do Deus criador É assim que o mundo o conhece O mundo o conhece como criador O mundo o conhece como juiz O mundo o conhece como poderoso Amém? Mas não o conhecem na amizade de aliança Num relacionamento de aliança Eles não o conhecem como Deus de graça Certo? Este é o nome Senhor Diga Senhor E sempre quando encontramos na Bíblia S-E-N-H-O-R Sempre o S Aparece em letra maiúscula Sempre em maiúsculo Este é o nome Yavé Diga Yavé Yavé Quando encontra este nome É sempre o Deus da aliança O Deus gracioso para conosco O Deus que é nosso amigo Mas quando vê Elohim, Deus D-E-U-S Fala da sua mão Fala do seu poder Quando vê Yavé Fala do seu amor Fala do coração Certo? Antes de você ver A mão de Deus Deve olhar seu coração Amém? Se você olhar cuidadosamente O capítulo 1 de Gênesis Vai ver Elohim o tempo todo Você não vai encontrar Senhor aqui? Olha bem o que diz Diz, disse Elohim Elohim viu Elohim fez Elohim disse Elohim fez Elohim viu Deus disse Deus fez Deus viu Deus viu Deus fez Deus viu Deus fez Deus viu Deus fez É sempre Elohim Falando da criação É sempre Elohim Você vê a precisão do Espírito Santo? Quando chegamos em Gênesis capítulo 2 Falando da criação do homem Verso 4 diz Estas são as origens do céu e da terra Quando foram criados No dia em que o Senhor Deus Aqui encontramos Yavé Elohim Pela primeira vez Por quê? Porque no verso 7 Diz e formou o Senhor Deus o homem Do pó da terra E soprou nas suas narinas o fôlego de vida Então vemos que Deus Quando fez o homem Não é mais somente Elohim Mas agora Vemos que é Yavé Elohim Certo? Yavé é o quê? O coração de Deus Yavé é o Deus que mostra graça Elohim é o Deus de poder Perceba que no mundo Seus amigos Se acreditam em Deus Eles creem Num Deus de poder O todo poderoso O chamam de poderoso O homem lá em cima É um nome que eu não gosto de usar Porque é muito esquisito pra Deus Certo? Mas Eles usam um termo Que na verdade expressa Elohim Certo? Elohim é a mão de Deus Mas Yavé é o coração de Deus Antes da mão se mover O coração se move Certo? Certo? Se você olha para um mendigo Que está pedindo esmola Seu coração se move E a sua mão vai Se mover também Na sua carteira Certo? Fere o coração de uma garota Sua mão vai se mover Pá! Certo? Perceba o nome Senhor Deus Senhor aparece primeiro Yavé aparece primeiro Nunca é Deus Senhor Já percebeu isso? Eu faço perguntas engraçadas Sabe? Não é nunca Deus Senhor Mas sim Senhor Deus E Yavé primeiro Não é nunca Nunca Deus teu Senhor Mas é sempre Senhor Teu Deus Yavé teu Elohim Yavé vem primeiro Amém? Posso ouvir um amém? Não é O Criador é o meu pastor Mas sim Yavé O Senhor é meu pastor Está ouvindo a igreja E quando Você estudar isso na Bíblia Vai ver que O Antigo Testamento Vai fazer mais sentido Alguns perguntam Pastor Prince Por que não tem estudo bíblico Na igreja New Creation? Muitas igrejas Têm estudo bíblico Na verdade Quando você vem Para o nosso culto Já é um estudo bíblico E você aprende Muitas coisas aqui Que não aprende No estudo bíblico Amém? O estudo bíblico Começou Você está pronto Para aprender mais Sobre os nomes de Deus? Há algo Muito interessante Sobre o povo judeu Um mestre Um mestre Mas não é Foi por causa do Medo que alguns judeus Tem Porque quando eles Vem Yud-Hei Vav-Hei Que deve ser pronunciado Yavé Eles dizem Adonai Por exemplo O maior mandamento No Antigo Testamento Jesus disse Ouça Israel O Senhor Nosso Deus É o único Deus Deixe-me cantar isso Do jeito que fazem Por muitos anos Certo? Chema Ouça Israel Adonai Eloheinu É Elohim Adonai Mas quando nós Lemos isso Não diz Adonai Mas diz Yavé Eloheinu Yavé Ecar Por que não pronuncia O Yavé? Pelo medo de Estarem tomando O nome de Deus Em vão E esta não é Só a minha opinião Ok? Gessínios Que é Muito famoso Gessínios Lexon Disse isso E ele era um Erudito do grego E do hebraico Disse que os judeus Por causa de uma Escrupulosa Superstição E reverência Ao nome de Deus Quando nos Textos sagrados Yavé aparece Eles leem Adonai E até mesmo Nos últimos escritos É escrito Com muita Frequência E hoje Até os judeus Messiânicos Aqueles judeus Que acreditam Em Jesus Não conseguem dizer Yavé Mas dizem Adonai O problema É que Na verdade Em alguns lugares Adonai é mencionado Por exemplo Davi no Salmo Dezesseis Verso dois Diz A minha alma Disse ao senhor Tu és o meu senhor A minha bondade Não chega a tua presença Percebeu que Existem dois senhores Aqui E no original São diferentes No texto original Então vamos ver Então vamos ver qual era A diferença Desses dois A primeira parte A minha alma Disse ao senhor É Yavé Tu és o meu Adonai Ou seja Davi estava dizendo Eu disse a Yavé Tu és o meu mestre Tu és o meu dono Entendeu? Então se aqui Tem Adonai Não pode colocar Adonai Para Yavé Em todo lugar Porque não dá Uma definição Bem clara De Yavé Não é dono Em todo lugar Não é senhor Em todo lugar É por isso que Quando traduziram Para o grego Traduziram Yavé Como Curios Em grego A mesma ideia De Adonai Certo Quer dizer Mestre Soberano Quando na verdade Teios disse Não é mestre Curios também Quer dizer Jesus é o messias Para entender Messias tem que ir Ao original do hebraico Sobre o que o messias é Precisamos voltar Ao hebraico E ter uma revelação Desse nome Porque Este nome Fala do coração De Deus Sabe de algo No antigo testamento Moisés disse a Deus Mostra-me a tua glória E Deus disse a Moisés Ninguém pode ver meu rosto E viver naquela época Então Deus disse Eu vou mostrar minhas costas No antigo testamento Sob a lei Certo Moisés não podia ver A face de Deus E Deus disse Eu te esconderei Até para as costas Tinha que esconder Moisés Na fenda de uma rocha Uma rocha fendida Amém Fala de Jesus certo A rocha eterna fendida Na cruz Deus colocou Moisés Na fenda da rocha E passou ali E Moisés viu As costas de Deus Amém Porque sob a lei No antigo testamento Deus estava sempre partindo Eles viam Deus sair Porque Seus olhos são muito santos Para contemplar o mal Abacuque fala isso Então ele estava sempre partindo E é por isso que a Bíblia diz Que sob a graça Na nova aliança Contemplamos a glória de Deus O seu rosto Na face de Jesus Cristo E é por isso que Quando aquela mulher Com fluxo de 12 anos Veio por trás de Jesus E tirou virtude dele Ele teve que se virar Para ver por que Ele não queria Que ela tivesse um sentimento De que tivesse roubado A bênção Que ela recebeu a cura Como um roubo Seja o que for Que causava sua hemorragia Talvez Ainda estava lá Ele queria Que ela contemplasse O seu amor por ela Nos seus olhos Queria que ela contemplasse A glória de Deus Que não somente Poderia trazer a sua cura Mas ele queria Que ela estivesse bem E disse para ela Filha Tenha bom ânimo Tua fé te salvou A tua fé te salvou E vá em paz Não só ele queria Que ela estivesse bem Mas que tivesse paz Que maravilhoso salvador Agora perceba que Ele usou um termo carinhoso E a chamou de filha Foi a única que Jesus Chamou diretamente de filha Aleluia Agora ela vai embora Não somente com a sua cura Mas também com o amor de Jesus Posso ouvir um amém? Amém? Então agora não é só as costas de Deus Que fala de julgamento As costas de Deus Que falam de trovões e trevas Certo? Mas agora é a face de Jesus Brilhando Mostrando para nós A graça de Deus Sorrindo A luz do rosto de Deus Sobre nós Amém, igreja? Aleluia Então Yavé Por muitos anos Desde O terrível relato Da história da Queda de Adão e Eva Deus revelava o seu nome Progressivamente 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 Com o passar do tempo Deus revela os seus nomes Certo? Os diferentes aspectos dos nomes E Deus começou a mostrar Que Yavé Não é somente Yavé Sozinho Mas Yavé Jirê Yavé Provê Yavé Rafa Yavé Que cura E todas as coisas boas Que Deus faz por nós Estão todas neste nome Yavé E o acréscimo Não Yavé David Beckham Pensamos em Futebol Aquela salvação Começa a se manifestar Todos os dias Precisamos dela Todos os dias Ele nos salva Ele vai até mesmo Salvar a sua cara Sabe? Amém Precisamos A Bíblia diz A salvação da minha face Te salva de envelhecer Então Da próxima vez Que os familiares Vierem te visitar Vão olhar pra você E dizer Uau Como é Que você parece tão jovem Você vai dizer Eu pertenço à igreja New Creation O Senhor salva a nossa face Vire para o seu amigo E diga A sua face Está precisando de salvação Aleluia Ok Eu sou o primeiro Glória a Deus Amém E com o passar do tempo Você sabia que Até os dias de hoje Eles não dizem Yavé Mas eles dizem Adonai Até os judeus messiânicos Judeus que creem em Cristo Dizem sempre Adonai O problema com Adonai É que quer dizer Mestre Dono E tem o seu lugar Não me interprete mal Mas não é Yavé De fato Adonai Sua etimologia Ou sua palavra raiz Vem da palavra Dan Dan quer dizer juízo Então Adonai é Senhor Juiz Magistrado Dono Soberano Ok Traz essa ideia Mas Yavé Traz a ideia de Um coração de graça Amém Amém Não há relacionamento com a mão Não pode falar com a mão E conhecê-la Alguns até dizem Fala com a mão Sabe Você não serve para namorar E vai para um lugar bonito Certo Num restaurante A luz de vela E a pessoa senta De costas para você Amém Pede o que você quiser Fala com a mão Não dá para conhecer Ninguém assim Amém Só temos relacionamento Face a face Aleluia Não dá para conversar com a mão E conhecer pessoas Ok Então pense nisso Ele fez conhecidos Seus atos aos filhos de Israel Sua mão Mas fez conhecido Seu coração Seus caminhos A Moisés Certo Agora Vamos levar isso Um pouco mais adiante E ver como preciso É o Espírito Santo Durante o tempo de Noé Quando Deus estava prestes A trazer o dilúvio Sobre a terra Sabe o que o Senhor fez? O Senhor disse A Noé para construir uma arca E depois Elohim Elohim O Criador Foi que trouxe o dilúvio Certo? Elohim Por favor Entenda que é o mesmo Senhor Deus Yahweh Elohim Certo? Não é Uma pessoa diferente Mas a mesma Ok Você entende? Era Jesus Mas há um aspecto de Deus Que é judicial Que é justo Que é santo Que é justiça Deus é justo Agora Quando se alegram Que a vé vem antes de Elohim A graça sempre vem primeiro Amém? Vocês estão me ouvindo? Quando você entender isso Vai entender a cruz Eu vou falar mais tarde E então Preste atenção Porque vai te abençoar Aleluia Então Deus disse A Noé Para trazer todos os animais E alguns Deus mesmo trouxe Dois a dois Para dentro da arca É interessante Porque quando olhamos Para aves migratórias Como algumas dessas aves Durante uma época Elas voam E atravessam Até mesmo continentes Para voltarem Onde nasceram Algumas aves É maravilhoso É como Os salmões Os salmões podem estar No oceano Mas depois Encontram o caminho E voltam ao mesmo rio E alguns rios Tem muitas vertentes E todos eles Desagam no oceano Mas eles encontram A mesma vertente Daquele rio E começam a nadar Naquela vertente Algumas muito estreitas E vão até onde nasceram E ali reproduzem E morrem Ninguém pode explicar Porque quando você Pega um peixe desse E você o corta E não vai encontrar Um aparelho Dentro deles Você corta as aves Migratórias E não vai encontrar Algum tipo de aparelho Dentro delas A criação de Elohim Nada se compara A criação de Elohim Aleluia A criação de Deus O homem Tenta copiar A criação de Deus Por exemplo Já ouvi falar Da segredo do morcego Mas sabe que hoje Os nossos radares E todos os aparelhos Que usam sistema de radar Sabe de onde veio Essa ideia O homem aprendeu Com os morcegos Que são cegos Toda vez que você vê Um tipo de documentário De cavernas E alguém entra Naquela caverna E de repente Os morcegos começam A voar naquele lugar De repente Você pode virar Batman Algo assim Ok E de repente Eles estão voando Mas eles são cegos Mas nem mesmo Uma vez Voando para todos os lados Naquele lugar Apertado Batem um no outro Eles tem um radar Que a ciência copiou E produziram um radar O homem só pode copiar A criação de Elohim Mas não consegue melhorar Amém? E nós temos olhos Tão grandes Quando caminhamos Batemos um no outro E dizemos Vigia onde anda Sabe? Pulamos Quando alguém pisa No nosso calo Amém? E ninguém pode melhorar A criação de Elohim Aleluia E o fato é este É que Foi necessário Um capítulo Para explicar A natureza De Elohim Mas foi Necessário Deixa eu explicar Foram necessários Capítulos Para explicar Sua graça E durante a época De fazer dois a dois Agora Outro exemplo Abraão 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 Conheceu a Deus Progressivamente Deus falou do seu nome Depois mais tarde Deus diria Eu sou Deus Eu sou Senhor Eu sou El Shaddai Ele começou a conhecer o Senhor Como todos nós conhecemos Eu vou falar sobre o Senhor Tendo servido a ele Por muitos anos Quanto mais você o conhece Muito mais Você descobre O quão bom ele é Pensar em Deus De uma maneira errada Uma maneira ruim Tendo pensamento ruim Sobre Deus Mostra que aquela pessoa Não conhece a Deus Talvez conheça Elohim Certo? Talvez saiba sobre Elohim Mas não conhece Seu coração Yavé Por que te falo isso? Quer ver alguém Que conhece a Deus? Certo? Estão sempre cheios de Louvores a Deus Porque viram o seu coração Amém? Então outro exemplo É Abraão E Abraão Quando Deus Apareceu a ele Como a Bíblia diz Numa visão Em Gênesis 15 A palavra de Yavé Veio a Abraão Em visão Dizendo Não temas Abraão Eu sou teu escudo O teu grandíssimo galardão Certo? A palavra de Yavé Certo? Veio a Abraão Perceba que a palavra Senhor está em maiúsculo Então fique sabendo O que é Yavé Nem precisa chegar A Bíblia diz tudo Ok? Mas olha o próximo verso Então disse a Abraão Senhor Deus Agora perceba Este Senhor está em minúsculo É porque este Senhor Não é Yavé Mas é Adonai Elohim Veja A visão de Yavé Veio a ele Mas ele disse Mestre Elohim Mestre Deus Dono Deus Soberano Deus Não é assim que as pessoas Quanto mais distantes de Deus O veem como soberano Tem até músicas no mundo Deus nos olha Deus nos olha De uma distância Não conhece Não o conhece Não cantem essa música Ok? Não é pra você Amém Pra mim Está dentro de mim Está dentro de mim Tão perto Se cantar de uma distância É seu problema Ok? Amém Então descobrimos que Abraão disse Certo? Adonai Elohim Que me has de dar Então o Senhor descobriu Que ele precisava de ajuda Com a sua fé Sabe o que o Senhor fez Tão gracioso Ele sempre te ajuda Com a sua fé Ele não te dá um tapa na cara E diz Eu vou encontrar outra pessoa Não é bom isso? Então o Senhor No verso 5 Então o levou fora Era noite E disse Olha agora para os céus E quantas estrelas Se as podes contar E é tão lindo Que no hebraico A expressão aqui Não é quantas estrelas Não faz sentido Contar as estrelas No próximo verso diz Ele creu no Senhor E o Senhor lhe imputou isso Por justiça Em quem ele creu? Ele creu em Elohim Não Em Yavé Então o que ele creu Sobre Yavé? Esse verso É muito importante Porque esse verso Se torna o tema Do evangelho Do apóstolo Paulo Ele cita esse verso Em três lugares No novo testamento Certo? Ele creu no Senhor E isso foi lhe imputado Como justiça Agora O que Abraão Creu sobre Yavé? Se você olhar Deus mandou olhar Para as estrelas Se as podes contar A palavra contar Na verdade não é números Como um, dois, três Se você olhar no hebraico A palavra ali É contar uma história Não contá-las Mas falar delas Olha as estrelas Se você pode contar A Bíblia Eles liam o evangelho Nas estrelas Isso foi passado De Adão Até chegar na época De Abraão Eles não tinham a Bíblia E por isso faziam assim E Deus disse Ouviu a história Então conte pra mim Amém? E era um fato conhecido Cuidado Porque a astrologia Hoje é algo Demoníaco Saia disso Em nome de Jesus E se as pessoas Perguntarem o seu signo Diga que é da estrela Da manhã Jesus é a nossa estrela Da manhã Amém? Amém? Então É um fato conhecido Que existem doze constelações Doze conjuntos de estrelas Ou constelações E até hoje Existem doze constelações O novo testamento Começa com Uma virgem E o bebê Isso é virgem Se começar em virgem E passar pelas outras Onze constelações O último deles é Leão Que é o leão De Judá Porque o novo testamento Termina com Jesus Como um leão De Judá No último livro Do novo testamento Apocalipse Amém? Entre eles Tem a história de Hércules Mas é uma perversão Que aconteceu Quando os gregos Começaram a interpretar E isso foi mais tarde Mas Quem este Hércules Um homem forte E debaixo dos seus pés Há uma serpente Essa é a semente da mulher Quando Deus prometeu Adão e Eva Que é a semente dela Mas a mulher não tem semente O homem tem semente Deus profetizou O nascimento virginal A semente Deus disse ao diabo Vai esmagar a sua cabeça Aleluia Amém? Então nas constelações Havia isso E Abraão acreditou E eu quero dizer Abraão acreditou Na mesma história De amor Dos evangelhos Que nós acreditamos Ele creu em Havé O Deus da graça E Deus lhe imputou Isso como justiça Como ele faz conosco Hoje Quando cremos Nos evangelhos Hoje não olhamos As estrelas Olhamos para a Bíblia Posso ouvir um amém? Glória a Deus Gostou disso? E por falar nisso? E Abraão Creu nele Creu no nome de Deus O nome Yavé Certo? Se escreve assim Yud Rei Vav Rei Ok? As línguas antigas Principalmente as semitas Elas se escrevem Da direita Para a esquerda O mandarim É mais Antigo que pensamos A língua chinesa Se lê da direita Para a esquerda O hebraico também O mundo que está De cabeça para baixo O português não é Uma língua antiga Para falar nisso É uma língua moderna Certo? Então se lê da direita Para a esquerda Yud Rei Vav Rei Se pronuncia como Yavé Diga Yavé Yavé O Senhor da Graça O Deus da Graça E quando nós olhamos O nome Yavé Yeshua Tem as primeiras letras Seu nome É Yavé Salva Yeshua Jesus Salva Certo? Jesus J.E. É para Jeová Jesus Yeshua Certo? Yud Rei Vavrei Agora toda Letra hebraica Tem um símbolo As crianças judias Aprendem isso Eles sabem Que toda letra hebraica Tem um símbolo Como falamos A é para água Todos sabem disso Certo? Então Yud É uma mão aberta Mão de poder Mão de poder Mão aberta Certo? Rei É muito interessante A quinta letra Do alfabeto hebraico Tem vinte e duas letras Do alfabeto hebraico E a quinta letra É o rei Rei É a letra do Sopro de Deus Os judeus dizem Que a maneira de pronunciar Rei é assim Você sopra Rei Certo? Deus soprou sobre Adão Quando Deus fez o homem Do pó da terra Ele não estava vivo Era como um manequim Desculpa Desculpa Onde estava? É Então Deus Deus soprou Rei E ele Se tornou uma alma vivente Vivendo pela vida de Deus Você entende? Certo? Isso é rei É pronunciado como O sopro de Deus O Espírito Santo Ruar Amém O sopro de Deus Certo? Yud rei A letra da graça Vav Vav tem um retrato do cravo Ou gancho Certo? Cravo ou gancho E o último rei de novo Então tem dois reis No nome de Deus Yud rei Vav rei Pronunciado como Yavé Vamos ver os símbolos juntos O primeiro deles É uma mão aberta Rei Mão de graça A terceira letra É o cravo Cravo na graça Olha aqui Este é um retrato de Yavé Mão de graça Cravo na mão Aquele filme é paixão H Mas com a sua esposa Ele não tinha nenhum filho Por isso ele disse Eu não tenho nenhum filho Adonai O que fazer? Deus ajudou na sua fé E Deus mudou o nome de Sarai E olha o nome de Sarai Certo? Shem Governador Governador Senhor Agora imagina Sarai Sabe o que isso quer dizer? Com o hino final Meu Senhor Imagine Abraão Chamando sua esposa Meu Senhor Meu Senhor Porque alguns homens Abaixaram a cabeça Mas Alguns homens dizem Sabe quando minha esposa E eu brigamos A minha palavra É a palavra final Sabe qual é? Sim bem Certo? Então Sarai Meu Senhor Isso não é bom Diz o Senhor Porque esse Ud Que faz Meu Senhor E Ud Era o retrato Da mão aberta Já falei isso? Que quer dizer o que? Mão de poder E só uma pessoa Pode controlar Poder E este É o Senhor Amém? Essa mulher Era dominadora Sabemos que ela era dominadora Porque a história bíblica Nos conta Que ela disse a Abraão Certo? Durma com a escrava Sim bem Ela era dominadora E sabe o que Deus fez? Deus removeu uma letra Removeu o Ud E Deus então soprou Um dos seus dois reis Ele soprou Em Sarai Tirou a mão E colocou a graça E Sarai Se tornou Sara E quer dizer Princesa Se o seu nome é Sara Seu nome é Princesa Amém? Eu digo aos meninos Não pronuncie Será? 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 Diga romanticamente Sara Certo? Isso não é lindo? Agora Depois de um ano O bebê nasceu Quando a graça Entra na sua vida E o esforço próprio Acaba A benção vem Certo? O bebê Nasceu Aleluia Agora olha Abraão Muito interessante A lição de liderança Abraão Seu nome era assim Aleph Bet Hash Mema Abraão Ok? Abraão quer dizer Líder exaltado Literalmente Grande chefe Alto líder Certo? Incrível líder Quanto sabe que pode ser Um grande chefe Um alto líder E não ter efeito Sobre ninguém Nenhum fruto Nenhum fruto Certo? Não deve ser assim Deus então soprou Como ele tinha dois reis Soprou outro rei Em Abraão Abraão se tornou Abraão Viu um rei ali? Abraão Agora esse nome Significa algo diferente Pai de nações Pai de nações Aqui é uma lição De liderança Deus não quer Líderes Na igreja Serem líderes Que são Altos líderes Sabe? Eu aqui Você lá embaixo Isso não é Liderança bíblica Liderança bíblica é Ser pai De muitos Pai quer dizer Um coração gracioso Um coração que ama Um coração que nutre A muitos Depois de um ano O bebê nasceu Aleluia Lindo Eu amo essas pequenas Coisas na Bíblia E os meus hormônios Espirituais fervem Com essas coisas Me alegra Aleluia É por isso que eu digo Que você tem Uma excelente Escola acontecendo aqui Ok? Não importa Glória a Deus Encoraje-se a si mesmo No Senhor Tudo bem filho Continua Em nome de Jesus Aleluia Certo? Vou dar um outro exemplo Na história de Josafá Foi um rei maravilhoso Que obedecia a Deus Durante o seu tempo O reino de Israel Foi dividido em dois Havia Israel E Judá Com dois reis Rei de Israel E rei de Judá O rei de Israel Nessa época Era um rei mau E idólatra Que foi Acabe E durante o mesmo tempo O rei de Judá Era um rei de Deus Chamado Josafá Mas Josafá Cometeu um grande erro Ele entrou em aliança Com este rei malvado De Israel Acabe E decidiu ir à guerra Contra o rei da Síria Junto com ele O que aconteceu Durante a guerra Foi que Uma coisa muito trágica Para Josafá Vamos ler essa história Em segundo Crônicas 18 Sucedeu que Vendo os capitães Dos carros A Josafá Disseram Este é o rei de Israel Confundiram ele Com o rei de Israel Estavam prestes a matá-lo E o cercaram Para atacar Porém Josafá Clamou E quem o ajudou? Quem o ajudou? Yavé Seu amigo de aliança Seu amigo gracioso Cujos olhos estão Sobre os seus amados Amém Que trabalhe à noite Enquanto os amados dormem Aleluia O mesmo Yavé O ajudou E Elohim Os desviou dele Elohim É o que controla O clima Não sabemos como Ele os desviou dele Talvez fez umas pedras caírem Ele controla A criação Ele pode fazer O preço do petróleo Subir ou descer Ele pode Fazer o preço do ouro Subir ou descer Ei Não tenha medo Do problema Da crise mundial Ou a recessão Nos Estados Unidos Não importa Seu Yavé Também é Elohim Que controla As circunstâncias Dessa terra Amém Aleluia Não sabemos como Ele fez isso Ele clamou a Deus O seu amigo Yavé E Elohim A mão de Deus Tirou os soldados Do seu caminho Sabe que Eu me lembrei Dessa história Maravilhosa Que um dia Eu li Uma história verdadeira Durante a guerra Do Golfo Não essa última guerra Mas a guerra Dos anos 90 E o que aconteceu Foi Havia um regimento De soldados Da marinha Soldados que estavam Nas dunas de areia Do Iraque Enquanto caminhavam Atravessavam Aquelas dunas de areia Carregando muitas Metralhadoras Cansados e exaustos E muitos deles E muitos deles Eram cristãos E nas suas casas Ao mesmo tempo Nas suas igrejas Eu não sei se era domingo Ou no meio da semana Mas estavam orando Oravam pelos seus filhos Que estavam lá na guerra No Oriente Médio E oravam E oravam A Yahvé Amém Sabe o que Elohim fez Mandou uma tempestade De areia E todos eles tiveram Que parar A tempestade Era muito forte Eles tiveram Que parar E se cobriam Com as suas capas E depois que a tempestade Passou Eles olharam em volta E viram minas Que ficaram descobertas Em todo lugar Porque Elohim Controla o clima Elohim Faz a chuva descer E a seca Ou enviar Bençãos maravilhosas Para trazerem refrigério Elohim é Deus Como um juiz Na sua justiça Amém Como juiz O Todo-Poderoso Mas glória a Deus Porque o conhecemos Primeiro e mais importante Como Yahvé Amém Mais uma história A história de Uzias Quando era um adolescente Subiu ao trono Seu nome era Uzias Uzias O nome vem da Sabe Aquela Uzi Metralhadora Certo É uma invenção de Israel Quer dizer força Uzi Força Mas Uzias Era força de Yahvé Então Seu nome é maravilhoso Mas Esse homem Que foi um rei jovem A Bíblia diz Em 2 Cronicas 26 Ele buscou Elohim Nos dias de Zacarias Que era entendido Nas visões de Deus E nos dias em que Buscou ao Senhor Deus o fez prosperar Gosto dessa frase Nos dias em que Buscou Yahvé Elohim O fez prosperar Elohim Que move as circunstâncias Que pode mover O coração do chefe Que pode mover O coração do seu chefe Que pode mover O coração de Um chefe Um chefe mais obstinado Que possa existir Elohim Que pode mover Superiores e gerentes Que podem perceber O que você faz Elohim Que sabe o que você faz E sabe que não te pagam bem Pode mover as circunstâncias De tal maneira Para colocar você Na posição de favor Amém Ele é Aquele que está Por trás de tudo E sabe Ele buscou A Yahvé Seu amigo de aliança E nos dias em que Buscou Yahvé Elohim Ele mesmo Elohim O fez prosperar Esse é o segredo Da prosperidade A Bíblia diz E nos dias que Buscou o Senhor Deus o fez prosperar Termina de forma triste Rei Osias Porque não continuou Buscando a Deus Ele parou Em algum ponto Ele parou Porque se você lê A bênção de Deus Na vida do rei Osias É algo incrível Osias foi tão próspero Além do rei Salomão Ele foi Um dos reis mais prósperos Na história dos reis de Israel Muito próspero Uma vitória Após outra vitória Até inventou Algumas máquinas de guerra Que Deus deu ideia Para ele Como por exemplo A catapulta Foi inventada por ele Você pode ler isso Na Bíblia Ele prosperou Deus o fez prosperar Ele prosperou tanto E Deus deu vitória Em cima de vitórias Sobre todas as nações Ao seu redor Que ele se tornou Orgulhoso Começou a oferecer Incenso É por isso que a Bíblia diz Nos dias em que Buscou o Senhor Ele parou De frequentar A igreja New Creation Ele parou De assistir Ele parou De ouvir As mensagens No seu carro E quando ele parou A prosperidade Parou Morreu leproso É uma história É uma história Muito triste Certo Muito triste Mas A Bíblia diz Devemos buscar Yavé E Elohim Muda as circunstâncias É incrível O dinheiro Quando você busca O dinheiro O dinheiro voa Lembre-se disso Se buscar o Senhor O dinheiro Corre atrás de você Amém Mais um Quer mais um Essa eu amo Muito mais É o meu herói Favorito Sim Ah, vocês sabem Muitos lá fora Conhecem minhas ações Mas vocês conhecem Meus caminhos E os meus caminhos São caminhos difíceis Não, eu só estou brincando Só estou brincando Não é nada disso Eu entendo Não é nada disso Às vezes eu acho Que é difícil Sim Quando Davi Enfrentou Golias No vale de Elá A Bíblia diz Que isso foi O que saiu Da boca de Davi Quero que você entenda Que esse garoto Não foi ao vale Para encontrar o gigante Certo Sem saber quem Era o seu amigo Ele tinha uma intimidade Com Yavé Olha isso As suas palavras Certo Hoje mesmo Yavé Te entregará Na minha mão Quem entrega Yavé Quem salva Yavé Yavé te entregará Na minha mão E feritiei Tirartiei a cabeça E os corpos Do arraial Dos filisteus Darei hoje As aves do céu E as terras Da terra E toda a terra Saberá Que há Elohim Em Israel Quando se trata Das nações da terra A única forma Que o conhecem É como Elohim Mas Davi O conhecia como Yavé que entrega As nações O conhecem como Elohim Em Israel Davi o conhecia como Yavé que entrega O inimigo Nas suas mãos Aleluia Sabe Se um mortal Escrevesse As escrituras Iam misturar Os títulos E não ia importar Foi o Espírito Santo Que com cuidado Escreveu tudo isso A Bíblia A Bíblia é divinamente Inspirada Inspirada por Deus Posso ouvir um amém Olha o próximo verso E Davi disse Toda a congregação Saberá Que o Senhor Salva Não com espada Ou com lança Porque a batalha É do Yavé E ele vos entregará Nas nossas mãos Aleluia A batalha É Do Senhor A batalha É Do Senhor Não é sua A batalha É Do Senhor Davi conhecia Esse segredo Quando ele correu Até o vale de Elá Ele sabia que Não importava a maneira Que ele jogasse a pedra Daquela funda Ainda ia atingir o gigante Porque a batalha Não era dele Não importa o que você Está passando agora O inimigo da sua alma O acusador dos irmãos O diabo Quer que você creia Que você tem que lutar Essa batalha Que você está sozinho Que se não lutar Não tem vitória E você Se pergunta Como lutar Ei Pare de lutar A batalha não é sua A batalha no seu corpo Não é sua A batalha nas suas finanças Não é sua A batalha É do Senhor Então Quando estiver tentado A lutar Só diga Eu não vou lutar Não é minha luta A luta é do Senhor Vai falar com ele Amém E começa a descansar A batalha é do Senhor O Senhor salva Não com espada Ou com lança Quer dizer Ele salva Mas não com espada E lança O Senhor O Senhor não precisa De lutar Com espada E lança Você conhece Essa história Uma pedra foi arremessada E o gigante Caiu de cara No chão E aquela cara feia Ficou mais feia ainda A terra tremeu E Davi fez algo Que Sabe Muitos filmes De monstros De Hollywood Deveriam aprender O artista O artista Dá cinco tiros No monstro E o monstro Então cai no chão Ele beija a garota Pare Isso é besteira Corta a cabeça Do monstro Porque Senão ele vai se levantar Ele sempre se levanta Davi foi mais inteligente Do que Hollywood Ele foi muito mais esperto Davi subiu naquele gigante Pegou a sua espada E decapitou o gigante Pegou sua cabeça Porque Davi sabia usar A Cabeça Bem E todo Israel exclamou Porque a batalha é do Senhor Amém Quero te mostrar algo interessante Certo? Algumas coisas bem pequenas Perdemos porque não lemos a Bíblia com cuidado Aprendemos essa história Na escola dominical E porque conhecemos tanto essa história Nós podemos ser privados de algumas coisas De algumas revelações Mas olha só o detalhe Davi pegou a cabeça Agora imagina a cabeça na mão de Davi Talvez Ele tinha cabelos longos Ele colocou nas suas costas Sabe por que ele pegou? Verso 54 E Davi tomou a cabeça do Filisteu E a trouxe a Jerusalém Daí Quando você vai a Israel Te ajuda muito Por quê? Quando você vai ao vale de Elá O vale de Elá Fica a milhas de Jerusalém Não é perto de Jerusalém Então por que Davi pegou a cabeça Daquele Filisteu E levou a Jerusalém? O Senhor disse para fazer isso Por quê? Uma tradição rabínica nos diz Que Davi levou a cabeça A Jerusalém E enterrou no monte No monte O monte foi chamado Segundo a tradição Gal Golias Gal Golias Mil anos depois Da época de Davi Jesus Cristo veio O lugar então se chamava Gal Gota O monte da caveira Amém? Porque aqui está a simbologia Um grande filho de Davi viria Ele veio da linhagem de Davi E morreria por nós na cruz E sabe de algo? Quando ele morreu na cruz Ele matou um gigante muito maior Satanás Sob seus pés Cumprindo a primeira profecia Que Deus deu à Virgem Melhor dizendo à mulher Que da mulher sairia uma semente Que esmagaria a cabeça da serpente Aleluia Amém? Deixe-me terminar Sabe? Se não soubermos A severidade de Deus Não vamos valorizar A bondade O carinho E a graça de Deus Se não ver a severidade de Deus Não vai ver a bondade de Deus Deve ver que Elohim É um Deus de justiça Um Deus que envia juízo Quando necessário Um Deus Que é um juiz Eu não posso adorar um Deus Que tem padrão baixo Nem você Mesmo eu e você Sendo imperfeitos Não podemos adorar um Deus imperfeito Mesmo eu e você pecando Não podemos adorar um Deus que peca Mesmo que Eu e você Nós Não falamos bem o tempo todo Não podemos adorar um Deus Que mente Deus não pode mentir Amém? Sabe que Há algo sobre nós Que exige que os nossos juízes Sejam Precisos Sejam Imparciais Amém? E serem honestos Se ele condena Criminosos E setencia Todos os culpados E quando o seu filho Aparece Diante dele Ele diz Ah é apenas um garoto Não vamos respeitar esse juiz Quantos entendem isso? Então a Bíblia diz que devemos entender a severidade e a bondade de Deus Se não entender a severidade de Deus não vai entender a sua bondade Amém? E podemos entender ambos quando olhamos para a cruz Eis a severidade de Deus Elohim disse Alma que pecar morrerá E Vemos a cruz É tão severo Severamente Deus Lidou com o pecado Não foi nada leve Mas Também Vemos a bondade e a graça de Deus Porque Ali Não estava eu e você Na cruz Mas era o filho de Deus Quando vemos aquele filme A paixão de Cristo e o sofrimento E os açoites que Jesus levou Lembre-se Ele recebeu o que você tinha que receber Para que você não receba Amém? Eu acho que muitas vezes nós somos muito rápidos E Corremos para Talvez Trazer a graça de Deus prematuramente Não permitimos que as pessoas sofram as consequências das suas ações Se alguém vem até você e te procura e você é um líder E ele então diz Sabe eu Viajei para um outro país e lá eu cometi adultério E a mulher não para de me ligar e eu não sei se essa coisa vai ser exposta Sabe de algo? Não tente resgatá-lo Não diga Ah não há nenhuma condenação Você é da New Creation Church Blá 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 Não faça isso Não seja apressado Porque esse homem fez algo E agora Esse tipo de pecado tem consequências E agora ele precisa sentir a severidade disso E se você se apressar ele não vai sentir Sabe o pai do filho pródigo Era maravilhoso Era gracioso Um retrato de Deus Mas nunca foi atrás do seu filho Nunca procurou por ele Esperou até Seu filho sofrer as consequências das suas ações E esgotar seus recursos E quando o filho voltou para casa Ele correu para abraçá-lo Somos apressados Ah coitado Agora vai ter que falar para a esposa Não há outro caminho Se essa mulher está te procurando Fale com a sua esposa Mas se ela pediu o divórcio Bem Isso faz parte das consequências Vamos crer que não vai acontecer Não posso te prometer nada Tem que sentir a consequência Então quando se arrepender verdadeiramente Porque as pessoas têm Reações diferentes Então você pode abraçá-lo E orar por ele E pode ajudá-lo Eu creio que os pais de Singapura Fazemos o mesmo com os nossos filhos Às vezes somos Rápidos Para privar Os nossos filhos Das experiências do crescimento A criança passa por uma experiência traumática Perde o seu cachorrinho E agora esse garoto fica chorando E chorando E chorando E sabe No momento em que o cachorro morre Ele chora A maioria dos pais Para minimizar essa dor E o trauma Da morte E tudo mais Eles apressadamente dizem Não se preocupe Papai compra outro E por isso Estão roubando Os seus filhos Da experiência Do crescimento Que A tristeza traz Isso te ajuda A crescer Muitos de nós Somos o que somos Porque passamos por isso E por isso Temos uma força interior Amém O crescimento acontece Em tempos difíceis Você entende Não depois deles Certo Mas durante eles Não por causa deles Mas mesmo com eles Ok Então Eu sei que você ama Tanto os seus filhos E no momento que sabe Que o rejeitaram Que é na mesma escola E da mesma classe Que ele Você quer transferi-lo Para uma outra escola É Porque você Quer protegê-lo Daquilo Que você experimentou Na escola Amém Mas sabe Faz parte da vida E quanto mais rápido O seu filho Passar pelo processo Da tristeza E tudo mais Talvez demore Uma semana Para ele se recuperar A criança então Percebe que Ei Quando eu choro Pela morte de um cachorro Não é o fim do mundo Então você pode falar Vamos comprar outro cachorro Houve um crescimento Naquela criança É lógico Idades diferentes Diferentes Tipos de Tratamento Amém Não os proteja O tempo todo E não dê a eles Tudo que o dinheiro Pode comprar Seria bom Dar uma mesada Para ver como vai administrar Não o proteja De tudo Está tão quieto Deixe-me soprar em vocês Ei Ei Está ouvindo Quero falar mais uma coisa Sabe quando Jesus Cristo foi crucificado Na cruz Sobre a sua cabeça Colocaram alguns escritos Em três línguas Daquela época Um deles foi hebraico E escreveram Jesus de Nazaré Rei dos judeus E por alguma razão Quando os fariseus Viram isso Eles ficaram indignados Ficaram tão indignados Gritaram dizendo Tira isso Tira isso Foram apóstico Pilatos Dizendo Tira isso Escreva Ele disse que era o rei dos judeus Porque ficaram perturbados Por essa inscrição Que Pilatos mandou escrever Dizia Jesus de Nazaré Rei dos judeus Pendurado na cruz Os ladrões não tinham Nenhuma inscrição Da esquerda e direita Mas ele tinha Para todos verem Porque quando você lê em hebraico Assim estava escrito Jesus de Nazaré Rei dos judeus Jesus de Nazaré Vemelec é o rei Rei dos judeus Jesus de Nazaré Rei dos judeus Preste atenção Nas primeiras letras Yud Rei Vav Rei Sobre a sua cabeça Para todos eles verem Essas letras Yavé Olhe o retrato Yavé Obviamente Ponce e Pilatos Não entendia nada disso Quando mandou que Escrevessem aquilo Que retrato maravilhoso De Yavé Amém Vou terminar falando Sobre a justiça de Deus Sabe falamos Que somos a justiça de Deus Porque Da nova aliança Mas sabe algo Sobre a justiça de Deus No antigo testamento Era terrível A justiça de Deus Dizia a alma Que pecar Essa morrerá Foi Elohim Na sua justiça Que disse Eu entrarei hoje Na terra do Egito E matarei os primogênitos Amém Sabe o que o senhor fez O senhor disse aos filhos de Israel Olhe para esse púlpito aqui Como se fosse a porta da casa Deus disse Tome o sangue De um cordeiro inocente E coloque o sangue Nos umbrais E nas vigas Em cima da porta E Deus disse Quando eu ver o sangue Eu passarei por cima A justiça de Deus Diz Quando eu ver o sangue Eu passarei por cima Agora O que é o sangue? E por que Deus vai passar por cima Quando vê o sangue E não quando vê Sua caridade Suas contribuições Quando vê o seu bom nome Quando vê suas boas intenções Nada a ver conosco Quando eu ver o sangue Passarei por cima Amém Por que o sangue? Sangue quer dizer Houve uma morte Houve um julgamento O cordeiro inocente Morreu pelo culpado O justo Pelo injusto O certo Pelo errado Sangue quer dizer Estava nas vigas E também nos umbrais E também nos umbrais Fazendo uma cruz Quando Deus viu o sangue A sua justiça Que exige morte Pelo pecado Agora Essa justiça Está satisfeita Porque viu o sangue Ali Houve uma morte Nessa família Por causa do sangue A justiça de Deus Agora fica Do lado Dessa família Segurando a sua espada E dizendo ao destruidor Tu não tens nada Contra essa família Vai embora Passe por cima A justiça de Deus Que tanto tememos Está agora A justiça de Deus Do Antigo Testamento Está agora Do nosso lado Está me ouvindo? É como um querubim Com a espada flamejante Que vira de todos os lados Guardando a entrada Do jardim do Éden Quando Deus disse Adão e Eva Quando foram expulsos Do jardim Deus colocou Um querubim Com a espada flamejante Que vira para todos os lados E o que aconteceu Foi que Jesus Cristo Foi até lá por nós E a espada foi enfiada No seu coração Para o nosso bem Para que possamos segui-lo E entrar no santo dos santos E participar da árvore da vida E agora o querubim Está lá naquele lugar E continua com a sua espada Jesus entrou conosco E ele evita Que os espíritos maus Entrem atrás E estamos seguros Lá dentro O mesmo Deus fez com Noé Da mesma maneira Ele fez conosco Através de Jesus Cristo Se eu trancar a porta Eu não sei se ela vai estar trancada Mas se Deus fechar a porta Ela vai estar fechada Eis Elohim Seu julgamento Jesus Cristo na cruz A severidade de Deus Você vê a cruz E vê que Deus é severo Sobre o pecado E vemos que a justiça de Deus Exige morte Do pecador Mas aqui vemos Iavé Vemos a graça de Deus Por quê? Não era eu E nem você Na cruz Aleluia Foi Jesus Cristo A quem Deus Elohim enviou Porque Deus amou o mundo Aleluia Agora a justiça de Deus Que derramou Sua santa Indignação E ira santa Sobre o corpo Sobre o justo Jesus Porque ali naquele lugar Ele tomou os nossos pecados Ele era justo Mas sofreu Pelos nossos pecados E se tornou pecado Para que Nós que não temos justiça Fôssemos feitos justos Aos olhos de Deus Ele não tinha pecado Nós não somos justos Ele se tornou pecado Se tornou pecado Nos tornamos justos Ele morreu como você Para que você se torne como ele A destra do Pai Amém E ele gritou Meu Deus Meu Deus Por que me desamparaste Eli Eli Pela primeira vez Ele usa esse nome Era sempre Abi Meu pai Pela primeira vez Ele diz Eli Por que? Na cruz Deus virou as costas Não era mais o seu pai Lidando com ele Era Elohim Deus lidando com A oferta pelo pecado Para que possamos clamar Aba Aba Por que me abençoaste? Deus virou as costas Para Jesus Cristo Na cruz Quando se tornou pecado Não esqueça Que as costas de Deus Fala de Maldições Juízos Tudo que estava lá Caiu sobre Jesus Mas para quem Deus Estava olhando? Deus diz Venha para casa Eu creio Que o pai do filho Pródigo Quando a Bíblia diz Que o pai correu Para abraçar o seu filho Como será que correu? Correu assim Você vê a cruz Amém Então a justiça de Deus Porque Jesus exclamou Está Consumado Ele pagou pelos nossos pecados E recebeu todo o castigo Da justiça e ira de Deus No seu corpo Hoje Deus não é misericordioso Em te salvar Deus é justo Em te salvar Deus não é misericordioso Em curar o seu corpo Deus é justo Em curar o seu corpo Não vá a Deus Dizendo Deus tenha misericórdia de mim Por favor Cura o meu corpo Por favor Cura a minha esposa Por favor Cura o meu filho Não é oração Que Deus quer ouvir Conheça os seus direitos Em Cristo Sua justiça Você tem direito A ser curado Porque o filho de Deus Sofreu E levou a soites Pelo pecado E levou todas as nossas Enfermidades Para sermos curados De todas elas Você tem direito A saúde Você tem direito A cura Deixe-me dizer Que este mundo Desde que Adão caiu Está tão mal Que As doenças São contagiosas A saúde Não Se alguém Espirra Fica longe Fica longe Pode ser uma gripe Uma gripe aviária E não dá para transferir Saúde Mas transfere doenças Esse é o mundo Em que vivemos Mas veio um De um mundo Diferente Jesus Cristo Sabe de algo? Nunca ficou doente E por onde ele ia Quando as pessoas Tocavam nas suas vestes Ele era capaz De transferir Saúde Sua saúde Era contagiosa Ele trouxe Um novo mundo Para nós E igreja Na cruz Ele se tornou Doente Para que eu e você Sejamos O que ele é Está consumado Deus se virou E rasgou o véu E ele disse Você tem direito A uma vida boa Venha para casa Você tem direito A cura Você tem direito A paz Na sua mente Postura Confiança Na vida Tem direito De esperar Coisas boas Tem direito De levantar Sua esperança Você tem direito A vida abundante Venha para casa Yud-hei Vav-hei Yeshua Levante as suas mãos Aqui neste lugar Justiça Ter a justiça De Deus Quer dizer Você tem O direito De ser curado Direito De estar bem Você tem A justiça Para ser pleno Direito Levante as suas mãos Neste lugar Quero que você Diga a Deus Pai te agradeço Eu tenho A tua justiça Tua justiça Está agora Do meu lado Exigindo Minha libertação De toda a culpa Exigindo Minha liberação De toda a cadeia Exigindo Que toda a célula Que todos os órgãos Do meu corpo Sejam todos curados Obrigado Senhor Em nome de Jesus Agora receba Seja curado Em nome de Jesus Levante suas mãos O Senhor te abençoe Nesta semana O Senhor Ele mesmo Te proteja Como ele fez Com Noé Num lugar seguro O Senhor Te guarde De todo o mal Que o Senhor Que o Senhor resplandeça O seu rosto Sobre ti Seja gracioso Para contigo Que o Senhor Levante o seu rosto Sobre ti Conceda favor Conceda Shalom plena Shalom paz Em nome de Jesus Em nome de Jesus E todo o povo Diga Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Obrigado por sintonizar Que você frequenta E oramos para que você seja Grandemente abençoado Altamente favorecido E profundamente amado